Senhoras e senhores, olha ele aqui, o verdadeiro, o único, inigualável, Vilela. Olha ele aqui. Vilela, talvez você chegue aqui, o pessoal fala, mas cadê o Vilela? Fala lá para a hora, eu vou filmar ele. Veio hoje aqui. Vilela, o que você acabou de falar para mim, Vilela? De bebedouro até em Sinop, 1800, sem freio da frente, para trocar aqui. Ele veio de bebedouro aqui, sem freio, para fazer o serviço aqui, senhoras e senhores. 1800 quilômetros, bebedouro de São Paulo. E vocês ficam falando aí, que é longe da sua cidade, você tem certeza? Vilela é agarrado na orelha, hein? Você vira e mexe, tem vídeo dele aí. Eu falei, pessoal, você parece um amigo meu, Fabão, cara. O mesmo jeito de andar, de falar, de cruzar os braços. Aí, eu não sei, olha lá. Bora, mano. Bora trabalhar, bora trabalhar. Este é o famoso freio até depois do fim. E se eu falar para você que esse cliente que é agarrado na orelha, ele viajou 1800 quilômetros para fazer o freio aqui. Olha lá, olha o pó de ferro. Quando ele chegou, a gente estava tomando café. Quando ele chegou, eu falei, olha o Vilela chegando. Olha o Vilela. Fala a Vilela que é ele aqui, ó. Falei, olha o Vilela chegando. E aí, chegou no ferro. Agora, vamos fazer o quê? Vamos trocar as discos na pastilha. Dar um talento nessa pinça de freio. Eu fui confirmar a quilometragem. Ele falou, não, Neto, da outra revisão, você falou, lembra que ele trocou o óleo de câmbio? Então, ele falou, não, na revisão, você falou, o câmbio estava na hora de trocar. Ele falou, não, vamos andar mais um pouco. Aí, se mais um pouco, foi o disco para o espaço. Beleza, senhoras e senhores? Então, é isso aí. Nota 10. Nota 10 aqui agora. Vamos agarrar na orelha, fazer esse freio aqui. E eu vou acompanhar aqui mais um vídeo com o Vilela. Show de bola. Senhoras e senhores, salta. O que foi, Vilela? O que foi? Assustou, velho? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Senhoras e senhores, saltações. Aqui quem nos fala é o Deltão. Falamos direto da Gautomecânica 4x4. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de câmbio é desclasseado. Seu canal preferido, o seu canal número 1. Assista ao vídeo e fique fã. Como vocês viram aí, Vilela. Gente boa toda a vida, gente. Gente boa demais. Viajou 1.800 quilômetros para fazer o freio aqui. E você não pode falar que é longe. Você sabe quem está vendo esse barulho? Você sabe quem está vendo esse barulho? Você sabe? Viajou 1.800 quilômetros para fazer o serviço aqui de freio. Ah, o freio é tranquilo. Não, ele falou, vou fazer lá. E veio. Quando ele vem chegando, passei um ônibus. E freio aqui. Olha o Vilela. Olha o Vilela. Mas vamos lá que vocês querem ver a camionete. Hilux 21, 22. Essa aqui é a SRX. Como eu mostrei no vídeo da troca do óleo camionetromático dela. O Vilela tirou à frente o cromado. Certo? Aí na hora que chegou, eu pensei que fosse uma SR. Aí depois eu falei, não é X. Eu tirei os cromados à frente. Muito bem. Aqui só a gente conferiu ali o freio traseiro. Já está ok ainda. E aqui a gente vai fazer a troca do disco da pastilha. E como vocês sabem, vamos ter aquela emperequetada aqui. Com a traseira. Certo? Milionário. Pode tirar essa pastilha aqui, Milionário? Pode tirar essa pastilha aqui? Está saindo, eu vou tirar a pincelada. Olha isso aqui, senhores e senhores. Olha só. A pastilha não sai, ó. Ela criou uma rebarba lá atrás, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Não sai, senhores e senhores. A pastilha de freio não sai, cara. Eu vou arriscar aqui. Esse material aqui, todo esse detrito metálico aqui, como que superaquece, ele vai acumulando e vai derretendo em algum local. E aí, entre aspas, solda na pastilha. Que é uma rebarba muito grande. O Milionário vai tirar a pinça fora. Vai tirar a pinça fora e vamos ver aonde garrou ali essa partilha aqui. Então, senhores e senhores, vocês que falam que é longe. Olha o Vilela aí. O Vilela viajou mil e oitocentos vão fazer o freio. Olha lá. Aqui, ó. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Tá vendo? Fica até azulado, ó. Esses pontos azulados, ó. Superaquecimento. E aqui, ó. A rebarba que eu falei, ó. Vai derretendo, ó. Aqui, essa rebarba na pastilha aí, ó. E aí, prendeu na pinça e não saía. Aí, eu falei para ele, ó. Se a gente passar massa plástica aqui, né, Milionário? Passar massa plástica aqui e lixar bem retinho, fica bom. Dá para aproveitar esse disco aí. Então, de espacilha de freio, vamos trocar na hora de começar. Você vê que o freio ficou baixo. Está na hora de fazer o serviço, beleza? Então, tá aí. O Vilela é gente boa demais da conta. Mas vamos fazer o seguinte, senhores e senhores. Vamos fazer o seguinte. Hoje vamos ver um vídeo do pipaco de freio. Tem mais uma Hilux aqui com o mesmo sintoma. Essa aqui é 2013, se eu não me engano. Vamos confiar. Olha aí, confirmar a quilometragem e o ano dela. Olha lá. Também no ferro. Olha isso. Estamos começando aqui o serviço dessa Hilux. Então, vídeo duplo impacto de freio. A traseira também está ruim? Está tudo ruim. Está tudo ruim as quatro rodas? Essa aqui vai ser freio nas quatro rodas. O Vilela é só na dianteira. Olha só que legal. Olha só que style. Esse freepamper aqui também deve ser original. Acredito que seja original. Porque o original nunca se desoriginaliza, né? Nunca se desoriginaliza. Por quê? Olha só as letrinhas devidamente fixadas aí. Então, o original nunca se desoriginaliza. Fala aí que eu quero ver. O original nunca se desor... 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 Desoriginaliza. Estou de bola, hein? Estou de bola. Vídeo duplo impacto de freio. Hilux 21, Hilux 13. Estava conversando com o Vilela aqui. Vocês viram com o Vilela, gente boa, né, cara? Estava conversando com ele aqui e estava falando assim... Você viu o susto que ele levou, né? Eu estava conversando com ele e falou... Cara, essas Hilux em 2015, trabalho, não tem igual. Ele olha uma trovoada aqui, ó. Falou... Cara, essas W4 cinza aí. Falei... Nossa. Falei... Nossa. Você pegou ela original assim. Falei... Desitinho que está vendo aí. Quer vender? Falei... Vamos trocar nessa 28. Falei... Eu tomo. Falei... Então, eu lago a mão. Agora que eu vou viajar com ela. Agora que eu vou viajar. Agora está chegando a hora da viagem. Aí falei... Ano que vem. Netão, mas não é sonho, Netão. Ah, deixa eu falar. Deixa eu... Deixa a minha caminhonete aí. Estou de bola, né? Deixa eu... Aproveitando que estamos falando da trovoada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se eu posso fazer um... Uma ação entre inscritos aqui no canal. Qual caminhonete você queria que eu colocasse? A garbosa ou a trovoada? Fala nos comentários aí. Qual você queria que eu colocasse? A garbosa ou a trovoada? A garbosa não pode. Estou pensando em comprar uma outra caminhonete. Como eu já falei em outros momentos. Com a L200 quadradinha. Para a gente revitalizar ela. Não sei. Estou pensando em fazer essas coisas. Um projeto para o canal. Que você... Então sim, projeto. Queremos projeto. Mas agora não pode. Ano que vem estou pensando em outras coisas. Se fosse para fazer um evento. Entre o que a gente já tem. Vamos falar daquilo que a gente já tem. Garbosa ou a trovoada? Mas a garbosa não pode. Já falei, né? Então... Vamos fazer o quê? Muito bem, senhoras e senhores. Vamos fazer a limpeza aqui. Vamos perequetar essa pinça. Você já conhece o protocolo AG. E claro. Vamos lubrificar o cardan. Vou mostrar para vocês quantas engaixadeiras tem esse cardan da Hilux 15. 21. Vocês vão ficar sabendo de tudo isso aí. Desses detalhes. Olha lá. Aqui também chegou no ferro. Além do ferro. Foi até depois do fim. Na traseira aqui também. Isso. Também está só. Não está no ferro ainda. Mas está bem no... Num... 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 Fio de cabelo também. Aqui não tem mais nada, né? Aqui chegou no ferro. Aqui não tem mais nada. Então é isso. Vídeo duplo impacto. Freio de Hilux. Show de bola, hein? Show de bola. Olha o talento milionário aqui, ó. Dando uma mão de tinta no espelho da caminhonete. Estava todo sujo lá. Obviamente foi limpo antes. E olha lá. Como eu falo para vocês, senhoras e senhores. Mão de obra não se compara. Existe sistemas... Existe serviço de freio e serviço de freio. Está vendo aí? Isso ele pediu para pintar de preto antes. Está pintado. Ah, ele pediu para pintar de preto? Isso. Ah, o Vilhela pediu para pintar de preto a pinça. Olha lá como é que ficou. Ha, ha, sensacional, hein? Aqui já está montado, ó. Disco e a pinça. Nota 10, não é mesmo? Nota 10. Aí ele pediu para pintar de preto. Então assim será. A gente ia pintar de prata. Por isso que é bom comunicar com o cliente. Olha lá. Olha o detalhe do espelho pintado aqui, ó. Olha aí. O Vilhela gosta dos detalhes em preto, né? Como a frente ali que eu mostrei para vocês. Nessa aqui também já autorizou o serviço. Já está trocando disco, pastilha. E vamos ver se vai fazer óleo de câmbio. Está bem queimado também, ó. E aqui, ó. Já vai começar a mágica do protocolo AG, senhores e senhores. Olha lá. Ele tinha colocado o pneu já. Falei, ô rapaz, eu não filmei. Aí ele falou, deixa eu tirar, rapaz. Garra na orelha aqui, olha aí. Ei, caba macho. Então, senhores e senhores. Olha só. Pinça de freio. Trava nova anti-ruído. Olha a trava anti-ruído nova aí. Pastilha de cerâmica. Pintado de preto, assim como pediu o Vilhela. Disco de freio novo. Show de bola, né? Nota 10, senhoras e senhores. Então, vocês vejam aí como está o serviço de freio do carro do Vilhela aqui. E como é que estava? Olha o antes e depois aqui. Olha como é que estava. Olha como é que ficou ali. Show de bola? Então, a gente vai fazer um vídeo, um videaço, duplo impacto agora para vocês aqui. Acho que vai ser triplo impacto. Tem um Corolla que é de isqueleto também aqui na cidade. Vou colocar junto aqui agora. E aqui, nessa aqui, ó. O Vilhela pediu para mudar de preto. Aqui, a gente tem por padrão que está de prata, como é a cor original. Olha como é que fica o sistema de freio aqui, ó. Protocolo Águia. Você bate o olho e você vê que foi feito um serviço Top Gun. Não importa que o serviço é de freio. Aqui na Águia Automecânica, toda vez que uma caminhonete vem, ela ganha o engraxamento, regulagem de freio, reaperto. Aqui, ó. Graxa azul. Na Railug 2021, o pessoal pergunta quantos pontos engraxar. Vamos contar nessa aqui, então? Então, um graxa azul. A graxa azul. O pessoal pergunta, então, você não cantou mais graxa azul, né? Então, vai lá. Como é que é aquele caneta azul, gente? Caneta azul. Azul. Azul, caneta. Caneta azul. Como é que é? Sai das bocas da minha letra. Então, vai lá. Graxa azul. Graxa azul. Azul. Azul é a graxa. Eu vou pensar numa letra, vou pensar numa versão. Então, um ponto de engraxar aqui, mais um ponto aqui, deu dois, aqui três. No traseiro, três pontos de engraxamento. No dianteiro, um, dois. Portanto, eu cravo pra vocês aqui que a Railug 2005 de antes tem cinco pontos de engraxar na caminhonete. E, repetindo aquela informação, se a suspensão for peças originais, não terá, ou original ou primeira linha, não terá pontos de engraxar na suspensão. Só existe quando vem peça com engraxadeira. Em suspensão, eu não aconselho muito colocar peça com engraxar. Porque, ultimamente, essas peças com engraxadeira, elas complicam um pouco o meio de campo. Beleza, senhoras e senhores? Então, é isso aí, ó. A canela virada tá pronta. Já está, a mulher já vai baixar ela aqui. E já vamos agarrar na orelha. Aqui, da outra caminhonete que tá fazendo freio também, vai fazer óleo de câmbio automático, óleo diferencial, fluido de freio. Vamos fazer uma revisão nessa caminhonete aqui, junto com aquela do Vilela e junto com o coroa do cliente, que a milionária já vai colocar pra cá. Show de bola, senhoras e senhores? Nota 10. Então, temos aqui... Como o espelho de roda sabe... Gravação recebida, ligação interrompida. Olha isso aqui, senhoras e senhores. Sujeira no freio traseiro. Eu não acredito, não. Eu vou dizer pra vocês o seguinte. Sujou só um lado. Não sujou os dois lados. Os dois lados não podem estar sujos, não. Não tem como estar sujos os dois lados. Ué, tá sujo os dois lados, tem sujeira. Mas Boris Barnes falou que não tem nada que se suje. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Se não tem nada que se suje, então isso aqui só pode ser projeção astral. Uma entidade sobrenatural. Falando em entidade, acho que o filme Isso é Impossível 7, a 100 de contas, parte 1. 2 horas e 46, só a partir 1. Que filme excelente. Excelente. As 2 horas e 46 minutos passaram assim, ó. Impressionante. Eu não acredito que passou 3 horas já. Se você não assistiu ainda, assista. Um dos melhores filmes do ano, sem dúvida alguma. E olha, vamos ver o resultado, o encerramento. Mas olha, ótimo filme, ótimo. E o inimigo que o Ethan Hunt, o personagem do Tocruz, enfrenta, é a entidade. É como se fosse a Big Data, que temos hoje em dia já nos monitorando. Você já percebeu que o seu celular é um espião, né? Ele ouve o que você fala. Daí pensou até que ele lê pensamento. E aí a Big Data tomando consciência. Uma verdadeira versão da Skynet digital. Online, vamos dizer assim. Então, o filme é ótimo. Então, por isso que eu falei a entidade aqui. Porque só pode ser a entidade sujando isso aqui. Porque Boris Boris falou no internato que se suje. Só pode ser a entidade jogando sujeira aqui. Toyota Corolla. Você sabia que este veículo é o veículo mais vendido da história da humanidade? É, meu amigo. É o carro mais vendido, mais longevo, mais tudo. De vez em quando aparece um da turma dos mal-vindos. E fala assim. Ah, mas não é o mesmo carro que foi lançado em 1966? Eu vou pegar um carro de 1966 e você vai comprar. E você, mal-vindos, você vai comprar. O próprio mercado evolui, gente. O mercado evolui. E por que a Toyota manteve o nome Corolla? Eu já falei pra vocês aqui. Uma coisa muito importante na nossa vida são os nomes que você dá para as coisas. Filho, empresa, tudo. Então, você tem que ver o nome. Por que a Toyota adotou o nome Corolla e outras marcas tem o mesmo carro e muda ele de nome? Por quê? Porque o nome Corolla transmite qualidade, robustez, durabilidade desde sempre. Por isso, está até hoje aí. Óbvio que o carro não será o mesmo. Mas a essência continua a mesma. A marca, o nome. Tem carro da idade dele que foi lançado, já mudou de nome, não existe mais. Certo? N modelos aí que eu poderia citar aqui agora. Mas, então, eu quero que você entenda isso. Só permanece esse nome porque é um nome que a reputação chega antes dele. Ô, está de Corolla aí. Serve pra tudo. Corolla é um carro fenomenal, não é mesmo? E está aqui um Corolla, que era meu, certo? O Corolla era meu. Comprei esse carro aqui. Eu tinha um desse, eu tinha um desse em 2015, no ano que lançou esse modelo, eu comprei um. Aí, por causa dos caminhões, eu vendi ele. Aquela crise que eu já contei pra vocês do caminhão e tudo. Um dos caminhões, entrou esse carro no negócio pra mim. Esse carro, na época, tinha 15 mil quilômetros. Entrou pra mim no negócio, peguei com as duas mãos, vendi rapidinho pra um outro cliente. Que esse outro cliente viu o carro, comprou de mim, passou, acho que, um bom período com ele. Esse carro ainda tinha garantia. Depois que eu vendi o carro pra esse cliente, ele foi pra Proleta fazer revisões de garantia. E depois, ele veio com um escrito nosso. Eu falei, rapaz, esse carro eu conheço, hein? Carro, eu digo pra vocês, excelente. Excelente exemplar, este, excelente modelo. Estamos aqui fazendo a revisão periódica dele. De mil quilômetros. Manoel, você que soltou aqui esse forro? Ah. Você que soltou aqui? É a casa roscada aqui no Amarturão. Olha aqui, senhoras e senhores, olha isso. Olha a importância da revisão numa oficina protocolo. Olha isso aqui, o milionário já viu aqui, tá me enroscado em algum lugar ali, ó. Nada contra as trocas de óleo, porque são necessárias também. Existem momentos que você tem que fazer uma troca de óleo rápido. Pra uma viagem, pra alguma situação. Tem que existir, óbvio. Mas se você gosta de se programar e gosta do carro em dias, olha só. Talvez o Guilherme, que é o nosso cliente aqui, nem sabia disso. Olha lá. Mas vamos fixar isso aqui, trocar as presilhas. Como vocês já viram. Milionário aplicando o protocolo AG aqui, ó. Arruela de vedação nova. Sensacional, né, Milza? Sensacional. Desse lado aqui, ó, tá ok. Fixado. Então, não vai precisar mexer. Mas a famosa asa de urubu ali será... Será trocada. E aqui, senhoras e senhores, como eu falei pra vocês, a caminharia do Vilela já está pronta. Certo, né? A caminharia do Vilela já está pronta. Ele... Esse zoom importante. Ele já deixou ela ali, ó. Tá pronta. E vai buscar ou a guarda do almoço ou a guarda do almoço. Ele foi pra Itaú, uma cidade a 105 quilômetros de sinop. O cliente dele passou aqui, levou ele e foram lá ver uns negócios lá. A caminharia está pronta aí. Beleza? Por isso, ó. Ele pediu a pinça de preto por causa da frente preta, né? Que é uma SRX. Ele pintou, tirou... Fez o Chrome Delete e mandou fazer a pinça preta. Certo? Muito bem. Ali está outra caminhonete que também já estamos garrados na orelha. Um lado está pronto o freio. Aqui o outro lado também já está pronto. A troca protocolo AG de freio. Olha aí. Existem serviços e serviços. O que você quer para o seu carro? Serviços e serviços. E aqui no freio traseiro. Olha aí. Já estamos montando aqui. Fazendo todo o protocolo. E claro, MG freios, não é mesmo? MG freios da Toyota MG 670 de 2005, 2015. Nota 10, né? MG freios da indústria brasileira. Orgulho nacional. Então estamos agarrados na orelha. Beleza? Show de bola. Então, que pintão top esse, hein? Está quase passando o dia na área, não está? Começou com a do Vilela, passou por essa brancona aqui. Está no Corolla aqui. O meu ex-Corolla está ali. Show de bola, hein? Show de bola. Rapaz, tem alguns fluidos de câmbio automático que, vamos falar a verdade, hein? Olha a cor desse aqui. Nossa, parece óleo de motor. Tão preto, tão preto, olha. E o cheiro? Cheiro de plástico queimado. Olha isso. Vira aqui, gente. Vamos ver aqui. Olha. Nossa. É, senhoras e senhores. Estamos tomados de Hilux e aguenta a pancada, né? Olha a altura. Passa o dedinho. Pode passar o dedo ali para a gente ver. Faz pra cá pra gente filmar aqui. Olha só. Impressionante, né? Então, senhoras e senhores, vamos fazer a troca do... Que ele autorizou a fazer tudo. Olha lá. Olha aqui. Pega o meu na mão, sim. Como eu vou mandar esse vídeo para o dono do carro, tenho que explicar para ele também. Às vezes ele não é seguidor nosso ainda, na internet, mas está aqui, ó. Essa lama toda, essa espécie de lama, que não é lama, é só uma... As imalhas de ferro que o funcionamento do câmbio automático produz, elas ficam retidas nesses imãs. Por isso que a existência deles aí, ó. Tudo isso aqui, ó, é limalha de ferro. Olha lá. Tudo isso é limalha de ferro. Está vendo? Olha. Tem quatro imãs. Olha de acordo com o óleo aqui. Está vendo o imã soltando a limalha no óleo mesmo, velho? Olha lá. Então, na hora que você troca o óleo e não tira fora o cárter para fazer essa higienização, quando o óleo novo bate aqui, solta a limalha e vem vendendo o câmbio. Aí pode dar os problemas de câmbio após troca de óleo. Mas desta maneira aqui, lavando o imã, filtro novo e protocolizando o cárter, é certeza de sucesso. Nota 10, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um antes e depois desse câmbio automático aqui. Será que eu vou estar aqui para fazer o antes e depois? Se tiver o antes e depois, eu coloco agora. Vai lá. Antes. 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 Segunda etapa da diálise no câmbio, vai lá! O contraste desse óleo está saindo com o óleo lá atrás que está entrando, quando esse óleo aqui que já está indo ser igualzinho lá de trás, aí está 100% trocado. Mister Hilux aqui agarrado na orelha, fala desse, gostaram do carrinho que a gente fez aqui ó, fizemos um carrinho para o óleo do câmbio, gostaram? Aqui é assim Gui, a gente desenvolve ferramentas originais, águia ferramentas originais, como não apareceu o depois, eu disse que apareceria, é porque na correria santa, sabe o que eu fui fazer agora? Sabe o que eu estava fazendo agora? Comprando o motor do troller, o pessoal está perguntando do troller, fui lá comprar agora, fui lá na Ford e comprei o motor agora, aí já perguntei da Ranger Vc, tem que perguntar para os mecânicos, não para o vendedor do carro, aí a massa só falando nele, falando nisso, olha lá ele chegando ali ó, falando nisso, olha aí, chegando neste exato, eu contando a história do motor, pode vir, pode vir, manda vir aqui pai, manda vir, manda vir trazer a chegada do motor da Ford, vamos pôr ele aqui ó, manda vir para cá pai ó, olha como é que chega o motor aí ó, motores de serviço exportacion, obviamente é made in Argentina, don't get from me Argentina, para exportacion, la garantia soy yo, tá pode vir, vem, vem, Então vamos fazer o seguinte, ó, Puma Global, é o motor, lembra que eu falei que era o motor Puma, aí ó, Puma Global, guardar suas etiquetas né, para quê, não sei, aí, tá bom, Olha aí, senhoras e senhores, motor chegando, vamos descarregar o motor aqui e quando retoma, claro, depois tem que conversar o vídeo do troller né, instalando o motor Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí E aí E aí Olha lá, o óleo que está saindo agora é o mesmo que está entrando, 100% trocado. De todos os componentes, combustor de torque, tuntos, corpo de válvula, show de bola, 100% trocado. E o motor do troller está ali, da Ranger, beleza? Então, senhoras e senhores, vamos mexer, pega esse estoco aqui para colocar ali. Vamos deixar esse estoco ali, olha que caiu. Põe ali, põe perto da caixa ali, a gente vai precisar calçar ela para não cair. Caiu da caixa, olha lá. Aí, senhoras e senhores, fui lá na Ford comprar um motor novo, não compensa comprar usado. 32 mil, 30 mil reais, 30 barão, 30 barão. Não compensa comprar usado, não compensa fazer. Você, dono de Ranger, não passa o motor, fudiu, joga fora para um novo, cara. Você vai se incomodar, mas é caro comprar novo. Cara, você vai ficar gastando três vezes o motor. Chegamos lá, tinha um motor que se fosse um monte. Um monte de motor lá. Vamos caminhar trocando o motor e a V6 nova. Perguntei para o mecânico como tem que ser, a fonte segura. Ele falou, não, a caminhar está boa. Não tem treinamento das trocas de corredentada ainda. E a que chegou com a maior quilometragem lá foi 24 mil, tá? Só troca de óleo por enquanto. Óleo 5,30. Então, show de bola, beleza? Então, não tem treinamento corredentado na troca dessa Ranger ainda. Tranquilo? Vamos lá, então, seguir com o vídeo da... Agora, vamos começar o vídeo do Trollers. Então, em breve, o vídeo do Trollers aí, colocando o motor novo. Vídeo top esse, hein? Que vídeo top esse aqui, ó. O Juliano aqui, ó. Já está quase o vídeo de sabadão esse já. Olha o Juliano ali, ó. Olha ele, vendendo queijo. Já vai fazer o óleo de remédio de balançamento. Vamos trocar tudo em queijo aí, ó. Aí, senhoras e senhores. Pessoal aqui, ó, de Minas Gerais. Calu Estruturas Metálicas. Estão fazendo uma obra aqui na região. Fazem manutenção e tudo. Vieram por indicação e aí conheceram pelo canal. Falou, vamos fazer revisão lá. E vieram fazer revisão aqui. Chegou o freio aí no pé. Vocês viram? Freio, óleo de câmbio, né? O que mais? Deixa eu ver o S0 aqui falando nisso. Freio, carro de molejo, óleo de direção. Show de bola. Então tá aí, ó. Pessoal da Calu Estruturas lá de Minas Gerais. Estão aqui na região fazendo obra. E fizeram uma revisão na caminhonete. Vamos sair daqui com a caminhonete. Aqui é outra caminhonete com esse óleo novo, hein? É outra. Show de bola, hein? Eu ia mostrar mais o motor ali. Mas eu não vou mostrar não, né? Não vou mostrar não. Vou deixar pra vocês verem o motor. A gente abriu a cara dele ali, ó. Mas deixa que eu vou mostrar no vídeo do Trolles. E só acompanhar a história ali da chegada do motor. Show de bola? Então vamos lá, então. Sem querer, querendo, gravei um Passando o Dia na Águia. Olha só como que dá hoje aí, seus senhores. E hoje é um Passando o Dia literalmente. Eu comecei o vídeo de manhã. Vamos acabar de tarde. Uma estradinha trocando os cubos traseiros aqui. Certo? O embaixador negociando ali com a clientela. Olha lá. A Hilux pronta aqui dos nossos clientes ali. Minas Gerais. Pronta. E a do Juliano Homem do Queijo. Está ali, ó. Estradinha ali. Vamos alinhar e balancear. Até a chegada do motor. Vocês assistiram hoje, hein? Sensacional desse vídeo aqui. Gostou desse vídeo aí? O seu carro merece esse tipo de tratamento? Então venha fazer conosco. Um orçamento sem compromisso. Os nossos contatos estão aí na descrição do vídeo. Sim, está na descrição do vídeo. É só você mandar aquele alô pra gente. Alô você. Alô você. Beleza? Não sei o que mais tem. É o Sinóbio Mato Grosso. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aqui. Le abraço. Solta. Olha o Lebrão ali, ó. Olha o que carrega. Embaixa a dor do Mato Grosso. Hehehe, ó. Assim que faz um pulinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.